E vamos falar agora ao vivo por telefone com o jornalista Tiago Carrapatoso, que mora em Greenpoint, em Nova Iorque. Boa noite, Tiago. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Tudo jóia. Qual a expectativa, Tiago, dos americanos e de vocês, estrangeiros, para a chegada do furacão Irene amanhã? Eu amanhã já estou partindo para um lugar mais seguro, um lugar mais para o sul de Brooklyn, porque todas as áreas aqui em volta do meu bairro já foram evacuadas oficialmente, que é a zona A. Eu estou situado bem entre a zona A e a zona B, né? E a zona B é a próxima a ser evacuada. Então, já para prevenir, eu já estou amanhã descendo para não ter nenhum risco, nenhum perigo. Principalmente porque a partir do meio-dia, amanhã, eles ligam todos os serviços de transporte público. E quais as medidas adotadas pelo governo americano para evitar danos e prejuízos à população? Estou principalmente pedindo para montar um kit go-way, né? Tipo, um kit que você pega e, no caso de emergência, você consegue levar e transportar tranquilamente. Que daí, tipo, vem um kit de medicamento básico, né? De primeiros socorros, água, rádio de pilha ou a manivela, para você conseguir manter contato, entender e escutar notícias. E calma, muita calma. Ao mesmo tempo que eles alardeiam e deixam a população um pouco mais nervosa, principalmente porque hoje está um dia de sol e limpo aqui, então você não consegue nem acreditar que vem um furacão gigantesco para atingir aqui a cidade. Eles pedem para manter calma. E os americanos que estão acostumados, querendo ou não, com esse tipo de fenômeno, como é que eles estão se adaptando, como é que eles estão agindo para que vocês brasileiros possam seguir mais ou menos o que eles fazem? Ah, eu acho que não tem nenhuma política pública focada nos estrangeiros, não. Está sendo um aviso mais geral. Principalmente que Nova York não está acostumado com esse tipo de fenômenos naturais que estão acontecendo recentemente, que é um terremoto que teve essa semana e mesmo esse furacão. Então, tipo, acho que também causa disso que a mídia tem dado muita notícia alarmante, assim, porque está todo mundo meio em estado de atenção. Não, como assim um furacão em Nova York? Então está todo mundo seguindo o mesmo princípio. Ok, Tiago. Obrigado, boa noite e boa sorte aí amanhã.